Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês mais um pouquinho da gameplay de Dead Cells Que fazia bastante tempo que eu não jogava Dead Cells Porque ia falar pra vocês que eu tava meio frustrado, que eu não conseguia zerar nunca esse jogo Vocês podem ver aqui, ó, que tá quatro células ainda, não consegui zerar pra pegar a quinta Mas aí saiu a DLC nova, né, que se eu não me engano eu trouxe num vídeo anteriormente passando Acessando a DLC nova, né, que é logo aqui depois que a gente mata o porteiro Aí, é só Não vou pegar, velho Que é logo depois que a gente mata o porteiro A gente mata o porteiro, a gente vem aqui pra sala do Collector E a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né E aí um desses caminhos é subindo aqui as escadas, ó O elevador, quer dizer E aí rapidamente falando, eu tô aqui com a build roxa Tô com 15 pontos já de roxinho Que é tático, se eu não me engano Tô usando a faca de arremesso O arco duplo A coruja Por enquanto só E eu tô usando a estratégia de double attack, ó Double attack Pode ver que debaixo de cada item ali, ó Tem o botão de atalho Certo? Pra cada item Jogando com double attack, né Como é que funciona o double attack? Debaixo dos itens tem lá o botão X, ó Tá vendo? Que é o Xbox, o X Só que eu tô jogando com controle de play E aí eu seleciono meus ataques pra irem no mesmo botão Que nem por exemplo aqui, ó Eu vou usar em batalha Vocês podem ver que eu vou apertar o botão pra atirar a faquinha E ele vai dar um tiro de arco e flecha também E a coruja vai atacar também E aí eu tô usando nas perícias ali A primeira, que é a mochilinha com a flecha ali Toda vez que eu der um rolamento assim O próximo ataque que eu der Vai o tiro da arma que tá na mochila No caso eu tô usando na mochila O arco de roculto ali, ó Tá vendo? O arco de roculto quando acertam o monstro Ele marca o monstro Que o monstro vai tomar sangramento e dano aumentado E aí se aquele monstro morre Aí espalha esse debuff pra quem tá em volta Aí é uma estratégia boa Aí o segundo A segunda skill Que é aquela ponta de flecha pra cima ali no meio Eu vou dar mais dano Quer ver, ó Ó 354 de DPS por flecha presa Quando a gente joga de arco e flecha As flechas ficam presas no inimigo Até o inimigo morrer, né Ou seja, eu vou dar dano pra caramba E a terceira é o campo de força Que ele se ativa Se eu for tomar um dano Que eu vou ficar com menos de 20% da minha vida Aí eu fico imortal por 5 segundos E depois de 2 minutos Dá cooldown essa skill aqui Aí nós estamos na tela aqui já Ó, santuários partidos Eu já joguei algumas vezes Mas, né Pode ver, ó É meio... É meio... Apelo Por quê? Porque eu vou dar dano dobrado, né Porque uma vez que eu apertar o botão com uma arma Vai com a outra Simultânea Porém Eu não tenho a vantagem de ter um escudo Que passivamente eu tomo menos dano Só de estar com o escudo empunhado E... Esse boss dessa dungeon aqui Eu não matei ele ainda Eu já matei ele uma vez Mas ele bugou Acreditem se quiser O bicho bugou Tipo, eu matei ele Vocês vão ver Se eu conseguir chegar lá Vocês vão ver que o... Que o cenário é curtinho Caralho, esquivei Mas no... No cenário tem tipo uns trampolins E aí nesses trampolins Vocês viram que eu peguei um fragmento Que aí eu peguei Formou os quatro fragmentos E virou um pergaminho completo Que eu posso distribuir um ponto Acontece isso, né Quando você mata um boss Dá pra um monte de coisa E aí eu peguei um fragmento de pergaminho Que virou pergaminho Só que ele tava em cima do trampolim Vocês vão ver que no cenário do boss Tem trampolins E aí bugou a animação Tipo, o meu personagem ergueu o braço Pulou, tá ligado? No trampolim E aí quando eu consegui distribuir o ponto De habilidade Tipo, não mexia mais Nenhum comando que eu apertava Ia Pra cima, pra baixo Andar, pular E aí o que que eu fiz? Eu reloguei E aí quando eu reloguei Eu não reloguei Da batalha do boss já derrotado Eu tive que matar o boss de novo Só que aí eu não consegui matar E eu morri E aí agora eu tenho que matar ele de novo Mas eu vi que Então, o foda é que essa arma aqui Ela tá boa, velho Porque ela tá dando sangramento também Mas fazer o que? Ela tá fraca É... Quando eu matei ele Ele topou um pergaminho De... De arma Que é o mini boss Vocês vão ver que Se eu chegar lá na batalha dele Ele tem uma skill Que ele joga tipo uma... Aí, é só Eu vou pegar do arco Do Rokuto Que é tipo umas foices Ele joga as foices E elas vão em volta E aí quando eu matei ele Ele topou isso Só que aí eu morri, né? Vamos ver se eu consigo pegar Ai Não consegui A coruja cortou O problema de jogar com a coruja é esse Que ela não deixa Que eu preciso tacar o bagulho Deixar o bicho agonizando E depois castar de novo Que a coruja não para de bater Ela é boa Ó, tá vendo? Ai, meu Deus, velho O item caiu lá embaixo Item, aqui Vem, bicho, pra cá Aí, dropou 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 o escudo de tranco Boa Agora eu posso pegar o outro item Que eu planejei E pôr na build E Colocar ali do ladinho Que foi o campo de força De facas lá Beleza Agora que eu inverto aqui Mudo os atalhos Então, a gente viu que tem mais Itens que eu posso pegar aqui Nessa fase tem umas trepas Tá vendo? Eu já morri tanto Nesse mapa aqui Essa aqui eu ainda acho mais difícil que a outra Nossa Pulinho sem querer que eu dei Pulei ainda Tem que ficar esperto Porque Tem chance de De vir Uns que diminui O dano em 15% Já tá tipo com muito ponto Já Beleza Aqui pra abrir as margens imortais A gente precisa fazer aquele esquema de jogar A cabeça do Fazer esse golpe aqui É tipo Numas roupinhas que tem no chão Lá no cenário Aí Peguei aqui O escudo do tranco Beleza Mais um item Só pegar e vender Nossa Eu não peguei a habilidade que eu queria Aí Caraca Agora sim Ela dá mais dano em quem tá sangrando Quem tá sangrando Tá Vamos dar mais dano então Agora aqui tem outra tela Tem as margens imortais Que é tipo um corredorzão Que a gente só vai descendo Deixa eu dar um load Enquanto eu vendo minhas runas aqui Nossa Maneiras Beleza Agora aqui é outra tela Agora aqui tem uns bichos Que é tipo uns necros Os monstros Vão dapar essas bolinhas Tá vendo E esses bichos que já estão marcados no chão É bicho que o necro levanta E aí a gente tem que matar o necro Pra ele não ficar Revivendo o bicho Aí o necro fica revivendo o bicho Aqueles bichos que tem a aurelózinha na cabeça É que o necro reviveu Necro esse bichão feio aí Aqui tem bicho invisível nessa tela Tem que tomar muito cuidado Um problema que eu tenho Jogando Dead Cells É que eu não consigo jogar Indo devagar Eu vou loucamente pra frente Eu não consigo Aqui a gente só vai pegando Pra aumentar o HP agora Olha o necro Vai, mata ele aqui Aí, mata tudo já Que aí tudo que ele invocou Morre Então, pode deixar os necros vivos Aqui é mais parte da história Ai, caralho Portalzinho Com o pergaminho lá em cima, né Só que tem um necro aqui Em algum lugar Ai, meu Deus Pega o pergaminho Eita, porra É um arqueiro, velho Mata Eu nem vi o que que era, velho Peraí, tem coruja Aqui, ó Aqui, ó Agora eu venho aqui no botão E mudo Também Coloco X Aí tudo que eu usar agora Quando eu apertar o quadrado uma vez Ele já vai castar tudo Olha o necro aqui, ó Essa skill Ela é meia ruim Essa aqui fica as faquinhas girando Mas o cooldown dela é alto Oh, o cooldown dela é baixo Nossa, o bicho conseguiu me bater, velho E aí, antes ficar dando um pouquinho de dano Do que não ficar dando dano Nossa, alguma coisa bateu no bicho lá embaixo Nossa, tava O outro aqui tava arrebentando o bicho Vamos ver Esse aqui tá dando mil e pouco Esse aqui ainda tá mais forte Aqui é outra parte da história Pergaminho Outro pergaminho aqui Pega Quero dano, velho Quero dano Ai, caralho Olha, esse aqui dá menos 15% Nossa, ainda tomei um hit, velho Eu tenho mais dois goles de frasco Vaquinhas Ah, nossa, a vaquinha aqui é ruim O certo seria jogar na calma isso aqui, velho Mas eu não consigo Opa É, mausoléu Chegamos no boss Ai, agora aqui O objetivo era esse Era chegar no boss Se não matar Acontece O objetivo era chegar aqui Porque Ah, isso aqui é bom também Tá bem bom Aí, ó O mausoléu Rosas são vermelhas e violetas azuis Estou morto e em breve você também estará Beleza Aí aqui É a tela do boss Tela do boss Vocês vão ver que tem tipo uns trampolim Isso aqui é os trampolim Na tela do boss tem uns trampolim desse também Já deixa eu invocar a coruja Aí Só deixa contar o cooldown aqui da faquinha Porque o que acontece, ó Esse bicho aí, ó O espantalho E aí É só arrebentar ele Aí, ó Tampolim Aí, ó Já me tacou um bagulho aqui Ah Eu fui me curar Eu morri Tá vendo? É um bagulho muito É uma batalha muito rápida, velho Tipo, eu tomei um hit ali Que eu não vi nem do que que foi, velho Nossa Chegou que não deu nem pro cheiro Tava bem forte, velho Nossa Eu não sei se foi porque não procou a passiva Alguma coisa aconteceu ali que não deu bom Mas pro vídeo de hoje, jovens Ela mostrar que Temos aí uma sequência Eu estou empenhado pra conseguir Passar dessa fase aí, velho Pra pegar mais objetivos Eu ainda tô procurando uma build Que eu me sinta confortável de jogar Essa daqui pra PVM Pra matar monstro Sem ser boss Tá muito boa Essa desse arc flash Eu vou tentar com arco repetidor Que eu acho que é mais garantia pra mim Tem que terminar de pegar os itens Olha quanto item tem faltando ainda Todos os frascos vazios São itens que estão faltando ainda Mas agora eu me empolguei pra jogar Dead Cells de novo Vou terminar aqui Vou terminar o... Os cinco células Vocês vão ver Pode tardar, mas não vai falhar, velho Beleza? Então pro vídeo de hoje é isso Mostrando aqui um pouco da Dungeon Nova pra vocês Que é uma loucura total Do boss Que não deu pra mostrar muita coisa Que ele me deu dois tapos e me matou Mas futuramente eu vou trazer vídeos Que é só a batalha do boss, né? Pra mostrar que eu consegui matar O espantalho, beleza? Então se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like E se vocês não forem inscritos no canal TVAV Por favor, se inscreva É de grátis, não paga nada E você me ajuda muito Se quiser deixar alguma sugestão de game Ou de alguma build do Dead Cells aqui Que vocês acham que iam me dar bem Deixa aí nos comentários Pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês E pro vídeo de hoje é isso Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu!